Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho encantado Falta a madrinha para te contar Mas tem meu coração sonhando acordado Vai me levar que eu mudou de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Todo o meio do amor chega E se quiera mais fica a melhor affercia e a lutar Buni, buni, buni e bone, oh oh Oh, cabra, babe, um e, oh oh Poxá, deixa eu morrer Estou esperando tocar, tastes pra você Buni, buni, buni e bone, oh oh Oh, cabra, babe, um e, oh oh O chocante, o colorê, o sonho é cansado antes da você A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso doce paisagem Vai nos levar pra um mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor esquecer, eu quero mais ver se é o melhor é ser ciência A carruagem vai seguir viagem, o salamei vai seguir viagem, o solê é cansado antes da você O chocante, o chocante, o solê é cansado antes da você